Sábado à noite, nós estamos no centro de Frankfurt e atrás de nós vocês podem ver um culto evangélico. Uma banda evangélica da Flórida se apresentou, dos Estados Unidos, e depois um grupo missionário alemão se apresentou. E agora um rapaz está falando de Jesus para um grupo de mais ou menos 80 pessoas que o escutam bem atentamente. O que a gente pode aprender e deve guardar é que quando a gente acha que o cristianismo é fraco, ele é forte. Para pessoas que supõem que o cristianismo morreu na Alemanha, nós temos aqui um testemunho de que o cristianismo continua vivo, presente nessa cultura, nesse país tão bonito.